Olá, minha galera linda, elegante, sincera. Sou a professora Carla Moutinho, professora de Direito Civil aqui do Jus 21, professora da Escola da Magistratura e analista judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Queria dar uma dica forte para vocês. Vocês sabem a distinção entre obrigações solidárias e obrigações indivisíveis? As obrigações solidárias, elas devem estar previstas em lei ou na avença, no acordo entre as partes. Não existe presunção de obrigação solidária. Já existe a possibilidade do credor cobrar do devedor, de qualquer um dos devedores solidários, a integralidade da dívida. Já as obrigações indivisíveis, a cobrança da integralidade da dívida a qualquer um dos devedores se dá não por imposição da lei ou do contrato, e sim pela natureza do objeto. É o objeto da relação negocial que impede que a cobrança seja feita na sua cota à parte. No entanto, o devedor solidário deve sim, pode ser em estado a pagar a integralidade da dívida. O devedor de obrigação indivisível, ele só deve a cota à parte dele. Ele apenas quita a dívida integralmente, apenas por conta da natureza do objeto. Então, o exemplo de obrigação indivisível, a compra de um animal, a compra de um cavalo, por exemplo. Eu não posso repartir um cavalo premiado em várias partes, para poder pagar, sob pena de desnaturar o negócio, a celebração do negócio. Já a obrigação solidária, não. Não necessariamente o objeto da obrigação é indivisível. Apenas a lei ou o contrato determinou que essa obrigação deve ser cumprida integralmente por imposição legal ou por imposição de vontade das partes. Quer saber mais sobre isso? Compra o nosso curso de preparação de primeira fase. Esse é um tema que cai muito. Direito obrigacional, solidariedade, cai demais. Esperamos vocês lá. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.